Oi, Pré-2! Tudo bem com vocês? Pré-2, como é que tá aí? Livro na mão? Estorzinho na mão? Vocês sabem que hoje está terminando uma parte do nosso livro, que é sobre a água. Olha aqui, gente! Água. Vocês lembram, Maria Clara? Tu lembra, Vinícius? Mateus e Cassiano. Vocês lembram, Pietro e Théo e Maria Luísa? Vocês lembram quando a gente começou a estudar lá na escola ainda? Olha aqui quantas páginas a gente fez, turma! Olha! Nós começamos a fazer, olha quantas páginas a gente começou lá na água. Vocês lembram deste barcão aqui? Quando a gente começou a estudar a água, quantas experiências a gente fez? E foi com gelo, e foi com água na bacia, e foi com água no pincel. Vocês lembram? Teve os animais da água, peixe, caranguejo, pinguim, foca. Vocês lembram que a gente estudou até as camadas da terra? Vocês lembram? E hoje está terminando. Sim! E para terminar, pessoal, que legal, a gente tem uma palavra cruzada. E esta palavra cruzada daqui, nós vamos fazer uma brincadeira. É, nós vamos fazer uma brincadeira com estes desenhos aqui, com alguns. Será que vocês estão preparados para isso? Esta palavrinha cruzada, vocês vão completar ela lá na nossa página 146, só com as vogais. Vocês vão completar as vogais, vão olhar a figura. Isso aqui é uma caixoeira? Vocês lembram do nosso poema Cachoeira Rio? Mar de Lagoa? Já está pronta a palavrinha aqui, mas faltam algumas vogais. Vamos fazer esta brincadeira? Vamos lá? Estão preparados? Então, vamos lá. Olha só que legal. Para a gente fazer esta brincadeira, a gente vai precisar de canetinha, que nem aquela outra, e o papel toalha. Papel toalha. Ó, a própria cortou no meio e dobrou. Depois eu vou ensinar como é que funciona. Primeiro vocês vão ter que descobrir. Então, vamos lá. Eu vou até ficar de pé ou sentada? Acho que eu vou ficar sentada. Olha só. Vocês lembram que a gente... Uma das primeiras perguntas que a gente fez e que a gente aprendeu, que a água vem dos rios, das cachoeiras. Vocês lembram? Então, vamos lá. Olha que lindo que a professora fez. Ué, o que está faltando aqui nesta cachoeira? Um, dois e foi! Olha, a água apareceu, gente! Eu vou ensinar este truque para vocês depois. Combinado? Olha só. E as... Olha só. E as cores da canetinha vai saindo. Olha, pessoal. O morro, a grama lá em cima e a água que saiu. Qual será o próximo? Papapapá! E o que é isso aqui? Uma torneira? Vamos abrir essa torneira, turminha, para ver o que vai acontecer. Vamos largar ela aqui, ó. Com esse, no prato com água. O que vai sair dessa torneira? Ah! Saiu água, turminha! Que legal! Saiu água da nossa torneira. Isto é muito legal! Qual será o próximo desenho? Vocês lembram que a gente também viu a importância da chuva? Olha só, pessoal. A chuva está se preparando. Acho que vai chover. O que vocês acham, pré-dois? Será? Um, dois e... Choveu! Começou a chover, turminha! Que legal esta chuva! Muito legal! E quando chove, molha a terra e a gente viu que o que é que cresce, se brota, quando chove, olha o que vai crescer nessa terra. Uma plantinha, turma! Olha que legal! Quanto aprendizado a gente teve quando estudou a água. Vocês gostaram dessa brincadeira? Eu vou ensinar para vocês como é que se faz para vocês brincarem aí em casa com a família. Beleza? Então, a prof vai me ensinar. Atenção! Então, vocês peguem a canetinha e o papel toalha. A prof já explicou, né? O que vocês vão fazer? Vocês cortaram no meio o papel toalha, vão dobrar e olha só! Olha só! Vocês vão abrir e com a canetinha vocês vão desenhar bem fraquinho. Não pode ser forte. Vocês vão desenhar bem fraquinho. Vamos fazer a nuvem? Olha aqui, eu faço a nuvem aqui na frente, fraquinho, para não passar para o outro lado. E atrás, eu faço... Vamos fazer uma chuva cor-de-rosa? Afinal, é a nossa imaginação. Olha! Uma chuva colorida. Vamos botar um verde aqui também. Uma chuva colorida. Olha como é que vai fazer. Então, ó... Na frente, eu faço um desenho e atrás, eu faço outro. Olha o que vai acontecer. Vamos lá! Não esqueçam! Um desenho na frente e a continuação atrás. Chuva colorida do pré-2! Viva! Gente, faço essa atividade em casa com a mamãe e com o papai. Não esqueçam que tem que ser muito leve para desenhar, turminha. Muito leve para desenhar. Se não, passa para o outro lado. E não pode passar. Tá bom? Certo? Como é bom a gente poder aprender. E como é bom a gente aprender as coisas que Deus criou. Não é, turminha? Olha só que maravilha a gente ter água para a gente beber, fazer a nossa higiene, brincar, as plantas crescerem, os animais. Tudo isso foi o nosso Senhor que criou e nos deu de graça. Então, nós vamos cuidar de tudo isso. Fazendo a nossa atividade com capricho. E aqui, pessoal, neste lado, olha que legal. Vocês vão colocar o mês que nós estamos terminando o nosso estudo da água, que é o mês de maio. O dia da semana, que daí vocês vão ver com a mamãe qual é o dia da semana. E aqui embaixo, vocês vão fazer um desenho muito legal com esses lápis lindos que vocês têm aí na casa de vocês. Vocês vão fazer um desenho do que vocês gostaram. Se foi com gelo, se foi dançar a dança do caranguejo, não é peixe. Se foi a canoa, se foi as atividades do copo. Vocês lembram daquela atividade dos copos? Quero ver quem é que tem memória boa. Vamos agradecer a Jesus por tantos conhecimentos, por tantas coisas que a gente aprendeu? Vamos lá? Então, vamos para encerrar a nossa aula. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que tu tens colocado para que a gente possa aprender. Obrigado pela água e por tudo, tudo que ela nos oferece. Continue, Senhor Jesus, nos guardando, nos cuidando. E, Senhor Jesus, afasta logo esse coronavírus, para que a gente possa logo, logo se encontrar. Senhor Jesus, muito, muito obrigado por tantas aulas divertidas. Amém, turminha? Até a nossa próxima aula. O que será que vai acontecer na próxima aula? Surpresa! Um grande beijo!